Bom, pessoal, então vamos começar. Essa aqui é uma folha de sulfite. Eu coloquei só essas folhas embaixo aqui, que é para poder... para não sujar a parte de baixo. Esse aqui é o material que eu vou usar para poder fazer o supercapacitor. No caso, ele é chamado de black carbon. É um carvão de alta superfície, que são carvões especiais. Esse aqui, no caso, é um carvão de grade científica. E eles são usados em dispositivos como bateria, como supercapacitores. E aí 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 Bom, agora a folha tá seca. E aí Hoje a gente vai fazer o corte. Hoje eu vou cortar ela em oito partes. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora vamos para o ciclo de descarga. Tchau, tchau. E aí 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 E aí